É super possível viajar para qualquer parte da América do Sul sem falar espanhol ou inglês. Inclusive, existem alguns lugares onde o nosso idioma é bem compreendido pelos locais. Tem uma galera que se empenha muito em entender o que a gente está falando, ajudar que a gente entenda o que eles estão falando também. Então, é super de boa fazer uma viagem se você não fala outro idioma. Mas, se você está buscando um destino onde realmente você não precisa falar outro idioma, onde realmente rola viajar só com português, sem passar perrengue, eu vou te mostrar cinco destinos aqui na América do Sul onde isso é possível. Oi, eu sou a Aline Rodrigues do blog Uma Sul Americana, caso você não me conheça. E eu vou te contar nesse vídeo por que eu selecionei esses cinco destinos aqui na América do Sul para você viajar só falando português. O primeiro destino é Cusco e Machu Picchu. Essa região recebe um montão de turista brasileiro o ano inteiro, então eles estão acostumados a escutar português. Tem algumas agências que até arriscam a falar português com a gente. Eu já fiz passeio com um guia que ficava soltando umas palavras em português, porque sabia que haviam alguns brasileiros ali no grupo. E também porque o espanhol peruano é um dos mais fáceis de compreender, porque eles falam bem aberto, devagar. A galera que trabalha com turismo não fala gíria, fala de maneira bem fácil, porque sabe que a galera que não fala espanhol vai ter dificuldade para entender. Então nessa viagem você vai conseguir conhecer Machu Picchu, o Vale Sagrado, a Montanha Vinicunca, a Laguna Almantay, sem precisar passar perrengue caso você não fale espanhol nem inglês. O segundo destino que eu recomendo para quem não fala espanhol na América do Sul é o Atacama, no Chile. Gente, todo mundo lá fala português, porque a maioria da galera que está por lá é brasileiro. Tem muito brasileiro ali trabalhando, então quando você entra numa agência, tem muito mais probabilidade de você encontrar um brasileiro ali trabalhando do que um chileno ou algum outro estrangeiro. E é uma região que também recebe muito turista brasileiro. Então os guias estão acostumados a escutar o nosso idioma, eles também soltam umas palavras em português para ajudar, para que você consiga aproveitar o passeio com todas as informações que eles têm para te passar. Eu até comentei nesse vídeo aqui com 10 coisas que você precisa saber antes de ir para o Chile sobre o espanhol chileno e nele eu comento sobre o Atacama ser um destino fácil para quem não fala espanhol. O terceiro destino que eu sugiro para você é Bariloche, que também é conhecida como Brasiloche. Tem muito turista brasileiro por lá e especialmente durante o inverno, por causa das estações de esqui. Então a galera do turismo lá também está muito acostumada com brasileiro, a escutar português, a arriscar também umas palavras em português. Então super rola de você ir para Bariloche falando só português. O quarto destino também fica na Argentina, é Puerto Iguaçu, que fica bem do ladinho de Foz do Iguaçu. Por causa dessa proximidade na fronteira, a galera em Porto Iguaçu fala muito português. Fala mesmo assim, te atende em português no restaurante. Se você perguntar na rua uma informação, capaz que a pessoa saiba te responder em português. Então quando você for para essa região, você pode optar se hospedar em Porto Iguaçu, que geralmente é mais barato, também tem um centrinho mais legal do que de Foz do Iguaçu, sem passar perrengue e sem precisar falar espanhol ou inglês. Muito massa poder conhecer a lindeza que são as cataratas do Iguaçu aí com essa facilidade. E o quinto e último destino é Santiago, no Chile, porque também tem recebido muito turista brasileiro, especialmente na época de inverno, porque a cidade tem se tornado o novo queridinho da galera que procura os centros de esqui. E andando na rua em Santiago, você escuta tanto português? Eu me sentia como se eu estivesse em São Paulo, de tanto português que eu estava escutando ali no centro de Santiago. E tem agência que tem guia em português por causa dessa procura de brasileiros na região. Então você pode optar por uma agência que tenha esse guia em português. O Free Walking Tour de Santiago, dependendo da época que você for, provavelmente no inverno você vai encontrar, também tem guias em português para fazer esse passeio. Quando estiver nessas regiões e você não entender o que a pessoa está te falando no espanhol, você pode pedir para a pessoa falar mais devagar. A galera de turismo está super acostumada, ninguém vai achar ruim de você fazer um pedido assim. Quando você for conversar com a galera, procurar usar as palavras completas, sem gírias, sem abreviação, porque fica muito mais fácil deles identificarem o que você está falando. E se você quiser umas dicas para aprender espanhol antes de viajar, você pode começar a ver filmes em espanhol, seja os filmes que são realmente gravados em espanhol, ou você pode colocar a dublagem em espanhol para ir acostumando o teu ouvido a entender o idioma. Também existem aplicativos que você pode usar para aprender espanhol. E eu estou até pensando em fazer um vídeo aqui no canal, dando dicas para quem quer aprender espanhol básico de viajante. O que você acha? Deixa aí nos comentários se você gostou da ideia. E é isso, faz aí tua mochila, vai viajar para esses lugares, não precisa ficar com medo de não falar português, porque vai super rolar a tua viagem. Não esquece de deixar seu like se você gostou do vídeo, faz aí o comentário que você quiser, críticas, sugestões, dúvidas, eu estou sempre aberta para responder. E se inscreve aí no canal se você gosta de viajar pela América do Sul, se você quer saber mais sobre nomadismo digital, sobre ano sabático, sobre viagem econômica, viagem barata. Se inscreve para não perder nada. E até a próxima. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho